Em destaque na primeira página, o Adeus a Bento São José. Rancho de Romeiros Imigrantes termina a peregrinação em São Miguel. Comunidade portuguesa celebra Dia da Mulher em Toronto e na região de Peel. Benfica of Brampton Sports Club celebra 27 anos. Azores, em destaque na CMCTV, mergulha na doçaria, no vinho e na cerâmica. No desporto, em Portugal, Benfica joga passagem aos quartos de final da Champions League. Na página 6, o Adeus a Bento São José. Empresário faleceu aos 84 anos. Bento São José trabalhou sempre em prol da afirmação dos portugueses e da sua cultura em terras canadianas. Eduardo Vieira, diretor do Correio da Manhã Canadá e a respectiva equipa, expressam os seus sinceros sentimentos à família de Bento São José. Nas páginas 16 e 17, Rancho de Romeiros Imigrantes termina peregrinação em São Miguel. Grupo de Romeiros do Canadá, Estados Unidos e Bermudas percorreram a ilha a pé. Peregrinação contou com encontros lúdicos com a comunidade açoriana e do continente. Na página 22, Comunidade Portuguesa celebra Dia da Mulher em Toronto e na região de Peel. Na diáspora portuguesa, são várias as celebrações que visam promover e realçar o papel da mulher na sociedade. Na página 25, o Benfica of Brampton Sports Club celebra 27 anos. Festa serviu ainda para comemorar mais uma vitória da equipa de futebol. Na página 19, Programa Azores em Destaque na CMC TV, mergulha na doçaria, no vinho e na cerâmica. Terceiro episódio do programa, dedicado ao arquipélago, viaja por São Miguel e Pico e será emitido no dia 12 de março. Na página 26, em Portugal, CEO da TAP exonerada, mas com direito a bónus. Cristine Ormier Widener fala em comportamento discriminatório da IGF e ameaça recorrer à justiça. Na página 27, no desporto em Portugal, chegar aos quartos já será um grande feito, referiu Roger Schmidt na antevisão ao duelo da Luz com o Clube Bruges, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Correio da Manhã Canadá todas as terças-feiras, mais perto de si.